E um motociclista de 30 anos morreu depois de uma batida entre a motocicleta que ele pilotava e um carro. Lucas Augusto da Silva Costa não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A polícia informou que o condutor do furgão foi liberado e será intimado posteriormente a prestar esclarecimentos. Ele se submeteu ao teste do etilômetro e não foi constatada alcoolemia.